Fala aí pessoal, beleza? Esse daí é um PS2 Slim modificado que eu faço pra venda, cheio de jogos. Esse tá indo pro Leonardo da Silva de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele quis com esse tema aí, né? Eu aumento o videogame usando uma impressora 3D. Aumento a carcaça, né? Do lado direito ali é onde encaixa o HD. Vai com o HD de notebook aí de 500GB ou 1TB. 500GB com 150 jogos ou 1TB com 320 jogos. A versão dele é de 1TB, ele quis com 320 jogos, né? Mostrando pra vocês aqui, eu coloco um botão de LED aqui na frente também. Tanto o tema que vai em cima do aparelho, quanto a lista de jogos, a escolha do cliente. Vou mostrar pra vocês aqui na TV, né? Fica aparecendo o fundo ali, mostrando a imagem de cada jogo. E é isso, aí acima tá o meu canal do YouTube e meu Instagram. Dei uma olhadinha aí, que tem bastante foto lá de outros produtos que eu vendo também. E bastante fotos também do PS2 do nada, né? Tanto foto quanto vídeo. Dei uma olhadinha. Tem o meu WhatsApp também, pra quem quiser entrar em contato pra fazer a compra ou tirar dúvidas, fazer o orçamento. Se você tem um PS2 aí já, eu vendo só o HD com jogos também, caso não queira fazer a modificação. Eu já vendo o videogame completo, né? Mas se o cliente quiser mandar o aparelho dele pra fazer a modificação, eu também faço. O que eu vendo aí acompanha o HD ao gosto do cliente aí, o tamanho. O tema também é a escolha do cliente, né? Memory card, dois controles, adaptador HDMI, cabo HDMI e cabo de força. Então ele vai completo, só plugar na TV e jogar. Beleza? Aí também na tela tá o link do meu site, né? O endereço do meu site. E aqui na plataforma também, no meu perfil, tem o link do site. Aí você pode estar acessando aí o site pra ver valores e formas de pagamento. Lá tem todos os produtos que eu vendo também. E aqui na plataforma também tem vários outros vídeos aí de produtos que eu vendo. Dei uma olhadinha. Outros videogames, né? Switch, Nintendo Wii, Wii U, Xbox, PS3 e por aí vai. Então dêem uma olhadinha em tudo aí. Sigam também pra ficar por dentro das novidades. E é isso. Mais um vídeo curto. Mostrando mais um produto enviado pra nosso cliente. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho